Olá pessoal, bem-vindos de volta mais uma vez ao nosso canal, mas não ao meu estúdio, porque não estou no meu estúdio, como vocês podem ver. Na verdade, eu vim aqui mandar uma mensagem para o futuro, para o meu futuro e para vocês do passado, que é onde eu estou. Vocês estão vendo esse vídeo, possivelmente na estreia da semana, na terça-feira. Eu não estou aqui, e eu não estou aqui não estou falando do filme, que tem o mesmo nome de Eu Não Estou Aqui. Eu estou dizendo que eu não estou aqui nesse momento, porque se você quiser saber, enquanto você está aí assistindo esse vídeo, nesse exato momento eu estou... Sim, nesse exato momento eu estou voando. Eu estou voando, como diria meu querido, um genial amigo André Abujarra. Nesse exato momento eu estou voando para ir para o Brasil, de volta para casa, fazendo a minha mudança aqui depois desse hiato aqui de quase dois anos morando fora do país. E a ideia inicial desse vídeo, inclusive, era fazer aqui uma resposta ao vídeo que eu fiz há um tempo atrás, montando o estúdio novo. Esse agora seria desmontando o estúdio novo. Mas eu estou desmontando muito mais do que isso, eu estou desmontando a minha casa inteira, estou desmontando a vida, né? Eu, na verdade, nesse exato momento eu estou na minha última semana aqui antes de viajar, e eu estou praticamente morando num depósito, né, cara? Está tudo dentro de caixa, está uma loucura isso aqui. Inclusive o título é Arrumando a Mala, porque como vocês podem ver, a mala está arrumada. Olha aqui, essa é a minha mala e essa aqui é a minha outra mala. Eu tenho direito a duas malas, uma mala e uma pedaleira. Mas a ideia inicial aqui era meio que o outro lado da moeda, depois que vocês viram o vídeo, né, montando o meu estúdio novo, eu queria até mostrar para vocês o desmontando o meu estúdio. Vocês estão preparados? Atenção, vocês lembram, né? Lembram bem a imagem do meu estúdio, não lembram? E agora, vocês estão preparados? Ele está assim. Sim, eu estou agora nesse dado momento, há uma semana do momento onde a mudança vai sair daqui de casa. Muito do que eu tenho que levar, eu já encaixotei, e do que eu não vou levar, eu tinha que vender. Então eu já vendi a mesa do estúdio, já vendi a minha cadeira do estúdio, já vendi um montão de coisa aqui em casa, mas isso não vai nos deter. E lembra aquele meu vídeo, né, superando dificuldades? É isso, a dificuldade às vezes é uma coisa que simplesmente atrapalha um pouco, é um desconforto, mas não necessariamente vai nos deter. Quem quer fazer, pega e faz. Olha a minha mesa aqui improvisada. Meus monitores de estúdio, que já estão na caixa, minha placa está pendurada ali do lado, mais dois caixotes para apoiar meu monitor, e assim, uma guitarra, uma cadeira de guitarra, e uma porta de armário, faz uma mesa. E assim, eu estou dando aula até o último instante, meus alunos compreensivos estão aqui também aguerridos, e eu continuo essas aulas até essa semana agora. Essa semana é a última semana de aulas, e eu vou fazer um hiato de duas semanas nas minhas aulas particulares. E como esse ciclo está se encerrando agora também, nesse ciclo desses quase dois anos morando fora, é inevitável a gente repensar um pouco de como foi esse tempo. Obviamente, a gente tem sempre perdas e ganhos, tem coisas muito legais que aconteceram, que foi o fato de estar vivenciando um outro país, uma outra cultura, uma outra maneira de como é que outra sociedade funciona, se organiza e coisa e tal. E ao mesmo tempo, também, coisas boas e coisas ruins aconteceram. As coisas ruins eu não fico compartilhando aqui com vocês, porque eu acho que não cabe. E é aquela velha máxima também que tem aí, quem vê a cara, não vê o corre. Mas mesmo assim, pesando os prós e contras, eu acho que é uma experiência que foi super válida, é claro. E obviamente, me deu a oportunidade de conhecer lugares incríveis aqui. Demais. Olha que incrível. 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 Viu uma série de shows que foi muito bacana. Viu uma série de shows que foi muito bacana. E todos esses lugares que eu conheci, todos esses shows que eu vi, eu sempre fui questão de trazer vocês comigo sempre que foi possível. Sempre tentava fazer com que vocês experimentassem e venciassem a mesma experiência que eu estava vivendo ali naquele momento. E vou fazer também um hiato de duas semanas aqui nos vídeos do canal, porque é o tempo também de chegar no Brasil e dar já a entrada num montão de coisas que estão acontecendo. Mas então vocês fiquem ligados. Olha só quanta coisa bacana está rolando nesse momento. Primeiro, eu já chego no Brasil de cara com datas de show para fazer coeragem e carros. Tem um monte de datas já confirmadas coeragem. Estou empolgadaço de voltar para a estrada. Tem show já marcado e confirmado com o Rodrigo Santos também. E até com o Cris Brown, minha amiga, parceira, talentosa, artista, cantora, que está lançando o disco novo agora, já fez show em São Paulo e vai fazer no Rio. Vou participar. Então tem um monte de coisas maneiras já marcadas e prestes a acontecer. E logo depois também, junto com esse primeiro fim de semana que eu já chego já tocando com o Erasmo, vai ter duas outras coisas muito maneiras que eu tenho que compartilhar com vocês. Uma é um curso que eu vou dar para o Sebrae sobre produção musical, um curso que vai ser um intensivaço de quatro horas de aulas online. Esse curso já está sold out. Eu agradeço a todo mundo já que se inscreveu. Mas quem sabe no futuro abre uma outra turma aí, vocês podem se interessar e se inscrever para a gente fazer essa outra sessão do curso, porque está muito maneiro. Eu montei aqui um montão de aulas detalhando cada passo do processo de produção de um disco, ou de uma faixa, ou de um single, ou de um EP, tanto faz. A ideia, o conceito é o mesmo de produção. E fora isso, eu vou também estar gravando as aulas para o curso online que eu vou dar por uma plataforma que eu fui convidado e fiquei amarradasso. Também não vou dar muito spoiler, não, porque eu não sei nem se eu posso falar ainda, mas as gravações já são diretas. Então eu já chego gravando, vou passar três dias enfurnado no estúdio gravando com um montão de aulas seguindo uma da outra. Vai estar muito maneiro, cara. É muita coisa maneira acontecendo. Mas não é só isso. Outra coisa importantíssima é que no final das contas eu lancei meu disco no finalzinho do ano passado apenas virtualmente, tá certo? Porque eu não estava no Brasil para fazer show, etc e tal. Eu estou voltando para lá. Já combinei com a galera. Eu quero começar a já botar esse circo para rodar, já começar a fazer show e encontrar vocês pessoalmente mostrando o meu trabalho. Do bicho estar pegando, né? Pessoalmente trocando ideia, mostrando som, autografando CD, aquelas coisas todas. Mas ainda do que isso, tem mais surpresa. Aqui no canal também tem o quê? Lembra, há um tempo atrás, que saiu aquele doc como o bicho pega mostrando os bastidores de como foi gravado o meu disco com entrevista, com um montão de cena exclusiva? Pois bem, esse documentário passou lá no Music Box Brasil e ele está disponível na plataforma de streaming do Music Box. Porém, eu vou passar ele aqui também numa versão estendida que não é, na verdade, o doc. O doc é para o Music Box e existe uma outra versão que o Rafael Holanda, meu brother, meu parceiro, que dirigiu esse doc. Ele fez também essa outra versão estendida onde ele pega todos aqueles documentos que ele registrou do processo de gravação do disco e estende. Então, eu vou passar aqui como uma websérie aqui no meu canal do YouTube. A cada semana, um episódio com um tópico diferente. Aqui a gente vai poder se estender mais em alguns assuntos. Então, eu vou chegar, eu vou explorar a fundo, por exemplo, informações técnicas sobre como é a minha pedaleira que eu usei na gravação do disco, quais foram as guitarras que eu usei, o porquê de cada escolha e como é que é cada uma dessas guitarras. O que já é um assunto que já tinham me pedido ao tempo para eu falar sobre os meus instrumentos. Ainda não é o vídeo sobre os meus instrumentos, mas já é uma parte dos instrumentos. Já estou começando aí a adiantar esse assunto. Falo também sobre as minhas influências na música, o que influenciou uma determinada composição ou outra, enfim. É um material mais extenso, vai ser muito maneiro e vai passar aqui um episódio com um tema por semana. E acredito que vai ser logo uma das primeiras coisas que eu vou botar para rodar aqui quando eu reativar meu canal do YouTube depois desse ato de duas semanas a contar a partir da semana que vem. Então, se ligue, porque mesmo com um ato de duas semanas, eu vou tentar ficar sempre alimentando aqui os shorts. Se liguem nos shorts aqui do YouTube que eu vou estar sempre botando aqui uma novidade, às vezes um detalhezinho do lugar que eu fui, um show que eu vi. Mesmo chegando no Brasil, antes do meu canal voltar às atividades, eu vou também estar sempre botando um pouquinho de um detalhe da estrada, uma passagem de som, um show ou então alguma coisa de alguma gravação, enfim. Vou tentar botar vocês ainda assim, mesmo sem o canal estar fixo toda semana, botar vocês acompanhando um pouco de tudo que vai estar acontecendo. Mas se lembrem que essa pausa vai durar só duas semanas e na sequência a gente volta. Já volta direto com a websérie Como o Bicho Pega, que é sobre a gravação do Bicho Tá Pegando o Meu Disco. Eu espero que vocês aproveitem esse tempo também para dar uma revisão aí, porque tem muito vídeo aqui no canal que eu sei que vocês ainda não conhecem, eu tenho certeza que vai interessar vocês. Vai dar uma sacada lá nos vídeos. Tem vídeo aula, tem review de equipamento, tem pedaço de show na estrada, tem entrevista, tem assuntos variados. Vocês vão curtir, tenho certeza. E eu espero todos vocês de volta aqui daqui a duas semanas. Um grande abraço e espero também encontrar todos vocês pessoalmente pelo Brasil quando eu estiver tocando na sua cidade e de preferência tocando as músicas do Bicho Tá Pegando. Vamos torcer. Quero encontrar vocês pessoalmente e também aqui de volta no meu canal do YouTube daqui a duas semaninhas só. Já dizia Raimundo Nonato, é vá e volte.